Fala galerinha, tudo bem com vocês? Dendo Sabinara novamente, trazendo mais um vídeo para o canal. E adivinha quem voltou? Champions Arena, pessoal. Fazia tempo que eu não trazia vídeo no canal, né? Vocês se lembram que o último vídeo que eu trouxe, eu falei a respeito do posicionamento da empresa em relação a novos pools, né? Novos tiros, novos eventos que eles trouxeram. E não é que a empresa trouxe um novo evento, pessoal. Esse evento já está rolando há alguns dias, já era para eu ter gravado e está aí para vocês. Olha só que belezinha. New Contest Dress Room, tá? Eles trouxeram, pessoal, para a gente um evento para você colocar roupinha nos seus heróis. Você acredita nisso? Você acredita nisso, pessoal? É um evento onde você vai gastar dinheiro para você colocar roupinha no teu herói. É isso mesmo, fião. É exatamente isso. Cara, eu tenho que fazer uma batalha aqui. Espera aí, meu guri. Vou fazer uma batalhinha aqui que eu não fiz. Eu tenho que fazer uma batalhinha aqui urgente, porque senão eu não faço evento. Ai, papai, me ajuda. Deixa eu fazer essa batalha aqui, até para você poder ver como está a minha continha. Vamos ver aqui se pega... Será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? Não sei. Vou jogar no automático? Vou jogar no manual? Vamos lá, vamos jogar no manual aqui. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa contra esses adversários. Vamos lá, vamos lá. O que farei? O que farei? Vamos usar aqui essa habilidade que vai conceder bênçãos para o meu time. E aí, o que eu fiz agora? Pessoal, agora... Ixi... Eita, o que vai acontecer? O que passa? O que passa, cabrão? Bora, 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 bora. Eita, para que essa ignorância, jovem? Você está muito bravo. Tá, mas é o seguinte, filhão, ó. Nós vamos bater aqui, nós vamos botar para curar... Vamos bater para... Botar para dormir essa menininha aqui, ó. Pronto, bateu, vai dormir. Cara, por isso que essa fadinha, ela é quebrada, velho. Eu bati e botei a menina para dormir, ó. Ó lá. E ela vai ficar dormindo lá. E é só não bater nela mais, ó. É um player que não vai poder jogar. Fica lá paradinho, ó. Vai ficar lá, vai chegar o turno dela, vai dormir. Aí depois eu ponho ela para dormir de novo. Tá? E é isso. Ó, ficou dormindo, ó. Chegou a vez dela jogar, ela está dormindo lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Não, agora é a minha vez de jogar, né? Então eu vou bater aqui, ó. Então vamos levar esse zayma dele, né? Agora, ó. Chegou a vez dela jogar, ó. Ela ficou dormindo lá. Ela continua dormindo. São dois turnos, filhão. E agora o que eu vou fazer? Eu vou dar aquela sapecada em todo mundo, ó. Pega a visão. E aquela sapecada. Acordei. É lógico, acordei a menina, né? A menina acordou, só que ela vai tomar uma sabugada daqui a pouquinho. Vamos lá. Vamos dar um bônus aqui para o meu time, né? Um bônus para o meu time. É isso, é isso. E agora nós vamos fazer um outro ataque. E aí nós vamos levar essa menina aqui para lá. Para a vala. Tá? Deixa os armas que os armas não batem, né? E aí, com isso, ó. Tranquilinho. Sereninha. É lógico, pessoal. Esse time aqui não é um time tão forte, né? Para mim. Tá, vamos bater aqui. Vamos bater, não. Só aqui. Só bater para levar o Zayman. Pronto. Aí já tiramos um da jogada. Cara, eu não sei por que ele não existiu ainda. Esse menino poderia ter desistido aqui já, né? Vai tomar uma sabugada agora, de leve. Só para ficar ligeiro. Estou dando em área. Eu sabia que seria meu turno. E aí, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. E vamos... Bater. Eu tenho uns negócios para fazer aqui. Ó, vamos usar isso aqui para diminuir a velocidade dele. Tá? Pronto, ó. Deixou ele lá para trás. E agora a gente vai fazer... Ah, vou mexer aqui. Um tirinho. Só um tiraminho. Bom, pronto. Então, com isso terminamos aqui. E aí eu vou concluir as missões, né, pessoal? Eu estava... Porque eu peço desculpas. Era para não ter feito. É porque hoje está corrido. E já está para entrar o servidor. Você não pode deixar de fazer missões, pessoal. Não pode perder missões, né? De bobeira, ainda mais de graça. Olha lá. Pronto. Coletei. Maravilha. Serelepe Pimpão. Vou pegar minhas fichinhas aqui do meu queridão, que é o Mirnoff, tá? Que é a hora que eu sempre estou pegando aqui. E aqui pegamos mais algumas coisinhas. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, pessoal, vamos falar agora a respeito do evento, né? Tem alguma coisa aqui? O que temos aqui, jovem? Olha! Peguei isso aqui e nem usei, cara. Vamos dar um tiro também, né? Então, vamos aproveitar o vídeo e vamos dar os tiros de leve, tá? Então, o passo de batalha tem coisas... Opa, vamos pegar também. Tem coisas para pegar, vamos pegar. Beleza. Então, pessoal, deixa eu mostrar para vocês o evento, né? Tá aqui, né? Ou não, não vou mexer isso aqui. Tá aqui, pessoal. Eventos, tá? Então, a gente tem os eventos que estão rolando, né? Evento de suporte à exploração. É um novo evento que eles começaram recentemente, tá? E aqui eu vou ganhar fichas, né? De pedras espirituais. Aqui eu vou ganhar mais pedras espirituais de heróis, né? Então, aqui eu vou ganhar 10 pedras espirituais. São dois pacotes. Então, serei 20 pedras espirituais. Aqui eu vou ganhar 50 pedras espirituais. E aqui eu vou ganhar 30 pedras espirituais do herói que eu quiser, tá? Um evento novo que começou. Evento de suporte à exploração, tá? Mas você não ganha, ó. Você ganha muita, muita essência, tá? Para você farmar. Mas, cara, você não ganha tiro, tá? O evento de tiro foi esse aqui, né? Que tá vindo e amanhã... Na verdade, amanhã não. Daqui a pouquinho eu vou ganhar um tiro prêmio, né? E aí, aqui no último dia eu vou ganhar um herói épico, tá? E eu já ganhei um herói épico aqui no primeiro dia, né? Se eu não me engano, pessoal, foi a fadinha. Eu não sei se foi a fadinha. Eu acho que foi a fadinha que eu ganhei primeiro. Aí, depois, aqui eu ganhei outro herói épico. E eu acho que foi a... Eu acho que a primeira eu ganhei a fadinha. Depois eu ganhei o ver no tiro. Eu não sei que herói épico que eu ganhei, cara. Eu não lembro. Só olhando lá. Mas tem, tá? Eu não sei. Eu sei que a fadinha eu ganhei em uma. E aí, amanhã, daqui a três dias eu vou ganhar mais um herói épico aqui. Belezinha, tá? Aí a gente tem o evento de choquinha. Esses eventos aqui, ele vive rolando mesmo. Então, amanhã, daqui a pouquinho vai virar, vai começar um outro aqui, né? E aí, toda semana você ganha. No final de uma semana você ganha aqui heróis raros. E no final de quatro, de duas semanas você ganha duas caixinhas de herói épico, tá? E aí tem esse evento aqui, que é o famoso evento de atualização do armário. Aí, pessoal, vou te mostrar a pegadinha. Qual que é a pegadinha aqui, pessoal? Você clica aqui no teu avatar, aí você vai aqui em skin, e aí você tem as skins dos heróis. Você tem skin de homens, skin de mulher, tá? Você pode selecionar as skins, se você achar melhor, tá? E aí você tem os livros, pessoal, de skin. E aqui é que tá a pegadinha. Você seleciona, e aí, pra você usar essas skins, pessoal, você vai ter que comprar essas skins. É, Neno, mas como que eu compro? Eu não sei, eu lembro que tinha como comprar. Você vai aqui em armário, ó. Você clica aqui em armário, tá vendo que essas skins, ó? São legais, né? Mas você não consegue selecionar. Você tem que fazer alguma coisa pra ganhar essas skins. Não tem informação em lugar nenhum, tá? Eu procurei aqui, ó. Não tem um i, um botão negócio pra clicar, tá? E aqui no armário, você pode comprar as skins. Mas adivinha com o que você compra? Com o diamante. Aí, fião. Fala pra mim o que que isso aqui vai me ajudar. O que que vai me ajudar isso aqui? Hein? Nada. Até onde eu sei, cara. Ó, são esses skins legais, bacaninha, tal e coisa. Mas e aí? Pra quê? Pra quê? E eu vou ter que gastar diamante. Que eu não tenho. E eu acho que esse diamante é pago ainda, tá? Eu não acho que seja gratuito. A menos que seja por exploração. Mas aí, pessoal. Até minha lojinha, eu botei lá pra vender. Mas não tá nem vendendo, cara. Eu botei lá umas paradinhas pra vender. Tá? Na venda aqui, ó. Vamos lá dar uma olhada. Eu botei umas paradinhas pra vender. E não tá vendendo, tá? Então, aqui, ó. Tem um negocinho pra vender, ó. Tá aqui. Vai terminar em 20 horas. Ninguém compra, tá? Era a única coisa que eu botava pra vender. Vendi, né? Que esses itens variados. Ninguém tá comprando mais, tá? Porque o jogo simplesmente morreu. Não tem outra palavra pra descrever isso. O jogo já foi dentro pra melhor. Tá? Pouca gente jogando. Tá? E hoje, inclusive, eu tive a oportunidade de falar com o moderador do jogo. Né? No Discord. E eu desci o sarrafo. Pessoal, eu falei tudo que eu tinha vontade de falar em relação ao jogo. Que o jogo é fantástico. O jogo é sensacional. O jogo é magnífico. Tá? O jogo tem um potencial gigantesco. Mas a empresa pisou na bola. Tá? Colocando ele extremamente pay to win. Só joga o jogo quem colocou a NFT no jogo. Tá? E aí, ó. O que que acontece, pessoal? Vou te mostrar a realidade. Olha os meus amigos. Tá? Você vê que tem alguns ainda que estão online, ó. Que estão jogando. O Salles ainda tá jogando. Aí tem algumas pessoas jogando. Agora dá uma olhada aqui, pessoal. Olha a quantidade de pessoas, ó. Que você vai ver. Eu tenho que no total de... Eu já tive 40 amigos, tá? Olha aqui a galera, ó. Esse cara aqui, ó. Cripton News. Há 28 dias parou de jogar. Vou excluir. Ó. O Raul Duo. 28 dias parou de jogar. The Black. 27 dias parou de jogar. Dark Pastel. 22 dias parou de jogar. Spartan Games. Há 20 dias parou de jogar. O Raul Catron. Há. 16 dias parou de jogar. O Galaxy, não sei o que. Há 15 dias parou de jogar. O Copyright. Há. Copyright há 8 dias parou de jogar. Tá? O Camil há 5 dias parou de jogar. E o Giga JP há 1 dia não joga. Tá? Então vou dar uma chance pro Giga. Se o Giga estiver assistindo o vídeo, pode voltar. Ainda tem uns remanescentes, pessoal. Que estão jogando. Estão entrando. Estão fazendo minimamente. Tá? Mas a maioria desses que ainda estão jogando, pessoal. Por exemplo, o Salles. Eu sei que ele tem um NFT. Então ele tá farmando aqui ainda. Tá? Então a galerinha que ainda tá jogando. Provavelmente é uma galerinha que tem NFT. Então os caras jogam. Não. Isso aqui ainda tá jogando pela diversão. Pelo menos no time dele aqui. Não tem NFT. Vamos ver. O Adam Lovelace tem NFT. Tá? O Zito Gangster. Não tem. Tá jogando pelo amor mesmo. Olha só. O que é isso, Zito? Maladrão. O Luciano Sky tem NFT. Tá? Já comprou uma paradinha aqui. Olha só. Achei dos... Gostou das paradinhas dos design, né? O Wanderley não tem NFT. O Kratos. Deixa eu ver aqui como tá o Kratos. Também não tem. Tá? Então a galera que tá jogando, pessoal. Tem uma galera que tá jogando. Mas muita, muita, muito mais gente poderia estar jogando. Tá? Se o jogo simplesmente tivesse dado aquilo que a galera quer. Que é tiro, pessoal. O povo quer dar tiro. O povo quer chegar aqui, ó. E testar. Pegar um herói aqui. Vamos abrir 10, ó. Vamos abrir 10. É isso que o povo quer, ó. Abrir, ó. E pô, eu não vou pegar nada de bom aqui. Porque já vi que não abriu o roxinho. Não vai vir nada de bom. Então vamos ver o que vem aqui. É só pedra, né? Vamos abrir tudo. Aqui, ó. Veio uns heróizinhos. Mequetrefe. Que não vai servir pra nada pra mim. Nada. 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 Só pra dar uma opada nos heróis. E aí tem um prêmio aqui. Um tiro prêmio. Vamos abrir esse tiro prêmio? Vamos ver. Se vir roxinho. Não, não veio roxinho. Então vai vir mais um heróizinho Mequetrefe. Tá? Tiro. Coisa mais difícil, cara. Num gacha. E você não tem tiro. Eu não... Cara, é um negócio que não entra na minha cabeça. De verdade não entra na minha cabeça. Como que os caras criam o jogo gacha? Esse aqui não pode dar tiro. Não tem tiro pra dar. Galera, não... Cara, difícil demais, filho. Muito, muito difícil. Eu não tenho... É... Complicado. 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 Pera aí. Deixa eu desfazer aqui, ó. Vamos desfazer esse aqui. Vamos desfazer esse aqui. Vamos desfazer esse aqui. E aí, ó. Esse herói aqui eu peguei recente, tá? É um eco. Então vamos desfazer esses heróis. Tem que são... Já tenho cópias. E aí a gente vai poder promover aqui o ursão, tá? Vou colocar o ursão que era raro. Aí ele já transformei ele em épico. Não, transformei em lendário. Transformei em épico agora, tá? E esse bichinho que já vai virar épico. De tanta pedrinha que eu já peguei dele, tá? Cara, e assim, cara. É um jogo sensacional. Muitos heróis lindos. Muito bem feitos. Muito bem desenhados. Mas... Os caras pisam... Ah, eu tenho que... Como abrir isso aqui, né? Vamos abrir isso aqui. Vai ficar um negócio legal aqui, ó. Vem um negócio legal de herói que eu não posso ter. É isso. Triste, 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 tá? Então, assim, pessoal. Videozinho bem rápido para poder passar sobre o jogo, tá? Eu espero que vocês... Que ainda estejam jogando. Cara, se animem, tá? Eu vou... Eu pretendo trazer conteúdo do jogo ainda. Pelo menos um vídeo por semana, tá? Para falar de como está o meu desenvolvimento. Mostrar como está a minha composição. Mostrar o meu time. Ah, tá, pessoal. Eu comecei a fazer eventos aqui, tá? Agora, resgatando, eu já estou fazendo eventos de exploração de nível 2, tá, pessoal? Porque eu já tenho heróis que tem aqui percepção mais de 300, tá? Então, nível 1, você tem que ter só 10 de percepção. Nível 2, você tem que ter 300. Aí, eu clico aqui no alto, ó. Eu já tenho um time que tem mais de 300. E eu tenho um outro time, pessoal, que já tem mais de 300 também, tá? Então, eu já consigo fazer duas explorações com heróis com mais de 300. A terceira não dá ainda, porque a terceira, ó. Esses meus heróis são 193 de percepção. Então, eu acabo fazendo a terceira no automático aqui mesmo. E mando fazer as explorações. Tenho muita essência. Muita essência. Eu poderia fazer muita exploração e evoluir bastante a minha conta. Acaba que eu não tenho tempo e nem paciência pra poder fazer isso. De verdade, é essa a realidade. Não tem muito o que fazer, não. Então, eu faço aqui isso aqui. Aí, eu faço umas batalhinhas ali. E é o que eu tô fazendo pra poder evoluir a conta. Minimamente, eu entro todo dia. Faço as missões, tá? Todos os dias eu faço as missões diárias. Faço as missões semanais. E tento avançar nas conquistas aqui na campanha. Pra que eu possa continuar, digamos assim, evoluindo. Os meus heróis são esses, tá? Então, eu tô com o Murnoff, que ele já tá épico com duas estrelas. Eu tô com a Sofia, né? Que é uma heroína épica. Ela já tá lendária. Eu tô com a Sana, que é uma heroína épica também. Ela já está lendária. E eu estou com a Ripley, que também é uma heroína épica. E também já está lendária. Aí, eu tenho mais o Bjorn, que é um herói épico originalmente. Tá? E eu tenho aqui... Deixa eu ver aqui outros heróis épicos. Esse aqui, ó. O Demayas. Eu peguei recentemente o Demayas. Eu acho que é isso, né? Que é épico original. Eu tenho um... Dois... Um, dois, três, quatro... Cinco... Seis. Seis heróis épicos originais. Eu acho que os... Seis... Os... Os heróis épicos originais que eu peguei agora recente... Eu peguei épico. Qual foi? Eu peguei a Sana. Eu peguei a Ripley. E eu peguei o Demayas. Foi isso? Mas a Ripley... A Sana, se eu não me engano, pessoal. Eu peguei no... 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 No livrinho. Eu não peguei no baú. Ah, tá. É verdade. Eu peguei a Ripley. Foi a primeira. E eu peguei o Demayas. Foi o segundo. Tá? Então, o Demayas e a Ripley. Foram os dois heróis épicos que eu peguei. Eu vou pegar o terceiro épico agora, garantido. Tá? Então, tá certinho. Então, é isso. A Sana eu peguei no livro. Tá? Então, são os heróis épicos que eu tenho. E eu tenho o Bjorn aqui também, que me orientaram a trocar. Colocar o Bjorn no lugar da Sofia. Eu pretendo fazer isso. O Demayas, eu não achei tudo isso, não. Tá? De verdade. Tava olhando o kit dele e não achei. Assim, nossa. Um herói que compensaria eu botar na minha composição agora. Pode ser que pro futuro eu upo o Demayas. Mas, por enquanto, eu vou deixar ele paradinho aqui. Tá? Agora, eu tô jogando com essa composição, mas já me orientaram. Neno, troca a Sofia e coloca o Bjorn, que vai ajudar bem mais. Eu já usei o Bjorn no passado. Acho que eu vou fazer isso mesmo, tá? Pra eu poder ter um herói de cada, né? Porque eu tenho um atacante, né? Eu tenho dois atacantes. Uma suporte, né? Na realidade, ela é uma suporte. E uma conjuradora, que é a Ripley. Então, eu quero ter um de cada, porque aí fica muito bom pra mim trabalhar. E outra coisa é que vai mudar muito pouco, né? Porque tanto o Bjorn quanto a Sofia são heróis de harmonia, né? Então, não vai mudar muito a composição. Eu vou ter uma prosperidade, vou ter uma destruição, vou ter uma harmonia. Pelo menos no time. Então, eu vou ter um time bem equilibrado, né? E acho que vai ficar uma formação bem bacana. Belezinha? Então, fala pra mim. Tá gostando do jogo? Tá jogando? Parou de jogar? Quer voltar a jogar? Quer começar a jogar? Tem muito vídeo no canal. Só procurar. Pessoal, tem uma playlist só desse... Eu tava vendo hoje. Tem mais de quase 30 vídeos desse jogo, Champions Arena, no meu canal. Eu sou o criador de conteúdo no Brasil que mais fez vídeo sobre Champions Arena, tá? Não tem nenhum outro criador de conteúdo no Brasil que tenha feito tanto vídeo sobre isso. Inclusive, falei isso pro moderador hoje. Falei, cara, você não sabe o quanto de trabalho eu já tive pra esse jogo. E vocês não me deram nenhuma recompensa, nenhum apoio, nada. Um sorteio pra me trazer pra comunidade, alguma coisa nesse sentido. Nada, nada, nada me foi ofertado. E eu joguei isso na cara dele. Falei, cara, vocês precisam apoiar mais os criadores de conteúdo, tá? Eu sei que os gringos recebem, mas, pô, a gente é brasileiro, pô. Vamos dar uma força pra nós. Ajuda, ajuda a nós aqui, pô, beleza? E é isso, pessoal. Tá gostando do conteúdo? Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação pra ser informado. E comenta, pessoal. Tá ajudando ou não tá ajudando? Quer que traz outro conteúdo? Quer que eu traga outro conteúdo de outro jogo NFT? Coloca no comentário. De repente vai que vira, vai que cola, vai que aparece. Será? Não sei. Vamos ver, né? Então é isso, pessoal. Muito, muito obrigado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui, tchau, tchau.